Do livro Poerotisa, de Ana dos Santos, Só Papo Poético Roda que cura, roda que gira, que cura banzo com poesia Roda dos ventos de música e dança, que vem trazer a voz da mudança Roda dos tempos, que gira a história, transforma a dor em glória Roda ancestral, que guarda tesouros, homens e mulheres de ouro Roda criança, roda senhora, roda de bamba, dos tempos de outrora Roda alegria, paz e amor Escute a poesia do som do tambor Eu sou Terezinha Malaquias